No dia do trabalho, lançado o programa na internet que vai incentivar hábitos saudáveis entre os trabalhadores. A partir de hoje, a gasolina vendida nos postos de combustível passa a ter mais etanol. A medida é para aumentar a competitividade no país e incentivar o crescimento do setor. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Aumenta o número de brasileiros que viajam dentro do país e cada vez mais de avião. Na série especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai ver que a empresa leva conhecimento ao semiárido brasileiro como forma de combater a seca. Comunidades rurais têm acesso à internet pelo projeto Casas Digitais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começou a valer hoje o aumento da mistura do etanol na gasolina. A medida é para aumentar a competitividade do etanol e incentivar o crescimento do setor. Desde esta quarta-feira, quem abasteceu o carro com gasolina colocou mais álcool no tanque. É que o percentual de etanol no combustível passou de 20% para 25%. A vantagem técnica principal é que a gasolina fica melhor, ela vai queimar melhor, vai render mais. Tem a vantagem de poluir menos, com álcool poluir menos, que a gasolina, no caso fosse tudo gasolina, tem enxofre e vai poluir o ar. Isso vai para a atmosfera e com maior quantidade de álcool já diminui um pouquinho. Além disso, o governo já havia anunciado um conjunto de medidas para aumentar a produção e os investimentos no setor. Entre elas, um crédito de PIS e COFINS ao produtor de etanol, o que na prática vai zerar a alíquota desses tributos. A redução dos juros da linha de financiamento do BNDES para 5,5% ao ano, para a renovação e plantação de novos canaviais. E novas condições para o financiamento da estocagem do etanol com recursos de 2 bilhões de reais. E falando em combustíveis, empresas produtoras de biodiesel, que trabalham em parceria com agricultores familiares, recebem alguns benefícios. Entre eles, menos impostos a pagar, preferência em leilões e ainda o selo combustível social. Recentemente, uma empresa do Paraná teve esse reconhecimento e recebeu o selo. Agora já são 41 unidades produtoras de biodiesel no Brasil que trabalham com matéria-prima da agricultura familiar. Estimular o desenvolvimento de biocombustível apoiando a participação da agricultura familiar nesta cadeia de produção. Objetivos do selo combustível social do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com o selo, a empresa produtora tem vantagens como a possibilidade de participar dos leilões de compra de biodiesel para o mercado interno e o acesso a melhores condições de financiamento. Existem alíquotas de piscofins diferenciadas para o biodiesel produzido por essa empresa e benefícios comerciais. As obrigações dela, em contrapartida, são comprar da agricultura familiar um percentual mínimo por região, fazer contratos prévios antes da compra e assegurar assistência e capacitação técnica a essas famílias. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a expectativa é tornar o biodiesel um importante instrumento para a geração de renda no campo, principalmente no semiárido. Hoje, 73 cooperativas da agricultura familiar participam do programa. Anualmente, as usinas de biodiesel gastam aproximadamente 40 milhões de reais em assistência técnica. Mas, apesar desses avanços, desses números significativos, nós temos uma série de desafios, principalmente alavancar e qualificar o programa na região norte e nordeste, onde existe, naturalmente, uma dificuldade maior da agricultura familiar assimilar a tecnologia, produzir com a qualidade dos agricultores familiares da região centro-sul, por exemplo. Então, hoje, a gente tem um foco muito forte na região norte e nordeste, que é o nosso desafio. Só no ano passado, o mercado de biodiesel movimentou 2 bilhões de reais em matéria-prima e beneficiou cerca de 105 mil famílias. Um programa na internet vai ajudar o motorista a organizar melhor a viagem. Quem for passar por uma das 15 rodovias federais concedidas à iniciativa privada, poderá consultar informações como localização de postos de combustível e pedágio. No site da ANTT, o motorista pode consultar a localização de postos de combustível, de controladores de velocidade, pedágio e de postos da Polícia Rodoviária Federal. Com a ferramenta, o internauta planeja melhor sua viagem, já que pode escolher com precisão onde parar para abastecer e se alimentar, por exemplo. Também estão disponíveis no site o mapa com os locais de atendimento ao usuário e de pesagem de cargas. Ainda na página da ANTT, o motorista tem acesso a informações relacionadas à concessionária que administra a rodovia e ao contrato de concessão. Para saber as informações sobre as 15 rodovias federais, basta acessar o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Na hora de viajar, os brasileiros estão preferindo destinos que ficam aqui mesmo dentro do Brasil. E a viagem de avião é a mais procurada. O brasileiro quer viajar mais pelo Brasil. É o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, feita a pedido do Ministério do Turismo. Segundo o estudo, realizado no mês de abril, 48% dos entrevistados que têm intenção de viajar optam por destinos brasileiros. Os destinos mais procurados são os estados da região Nordeste, seguido pelo Sudeste e Sul. O funcionário público João Lourenço vai para um casamento em Palmas, no Tocantins. Nos últimos anos, ele tem viajado mais pelo Brasil. Eu prefiro viajar pelo Brasil porque o Brasil hoje está muito fácil para viajar em relação ao valor das passagens. Eu prefiro viajar pelo Brasil porque o Brasil é mais bonito que qualquer país do mundo. Além de viajar mais pelo país, o brasileiro cada vez mais viaja de avião. O número de desembarques nos aeroportos brasileiros cresceu mais de 70% de 2007 até o ano passado. As informações são do Ministério do Turismo com dados da Infraero. Tem ficado mais barato por causa da concorrência das empresas. Então, aquela briga gostosa que o povo brasileiro gosta de ver e a gente vai aproveitando com isso. Você ganha mais tempo, chega menos cansado. Segundo o Ministério do Turismo, o aumento foi impulsionado pelo crescimento do poder de compra da chamada classe C e pela queda dos preços das passagens aéreas. O principal motivo das viagens é o lazer. E apesar do aumento das viagens de avião, o meio de transporte mais utilizado pelos viajantes ainda é o próprio carro. Mais de um milhão de pessoas se reuniram nesta quarta-feira em São Paulo para comemorar o Dia do Trabalhador. Durante o evento, foi anunciada a criação de uma mesa de diálogos entre o governo e trabalhadores para debater temas de interesse da categoria, como combate à informalidade, terceirização da mão de obra e fortalecimento do Sistema Nacional de Emprego, o CINE. A primeira reunião para discutir o assunto está marcada para o dia 14 de maio. E para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e incentivar hábitos mais saudáveis nos ambientes de trabalho, foi lançado hoje um programa na internet de controle de peso. Empresas públicas e privadas já podem fazer o cadastro de graça para que os funcionários acompanhem os resultados. Para ajudar o trabalhador a ter hábitos saudáveis, o Ministério da Saúde lançou um programa de computador em que é possível fazer o auto-monitoramento do peso e adotar uma alimentação mais saudável. Funciona assim. A empresa faz o cadastro para baixar o software, que é de graça. No link, cada funcionário da empresa registra seu peso. Depois, o programa envia para o empregado uma avaliação e um gráfico de evolução sobre as novas medidas a serem atingidas. O programa também manda e-mails periódicos com dicas e guias de alimentação saudável e de atividades físicas. A obesidade aumenta o risco de doenças do coração, além de problemas ortopédicos e de respiração. A ação faz parte do programa Peso Saudável do Ministério da Saúde. É, e muitas vezes a gordura dos alimentos tem fama de vilã. Mas nem todas podem ser totalmente eliminadas da dieta. O consumo de gorduras saudáveis, como por exemplo, o óleo de soja, o azeite de oliva e alguns peixes, ajuda a manter a boa forma e controlar o colesterol. A reportagem é de Graziella Mendonça. A gordura está presente em vários alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro. Geralmente, ela é prejudicial à saúde. Mas muitas vezes, quando falamos em gordura saudável, pode ajudar a prevenir doenças. As gorduras são as vilãs das dietas, mas isso é errado falar dessa forma. O que acontece é que nós ingerimos as gorduras de forma errada, de preferência em forma de frituras. Então, independente se nós usamos frituras com óleo muito bom, por exemplo, as pessoas falam, né, usando óleo de azeite, mas quando nós aquecemos um óleo, mesmo que ele seja muito bom, nós transformamos esse óleo em uma gordura ruim. Se nós usarmos os óleos, por exemplo, um óleo de soja, um óleo de girassol, um óleo de canola, um óleo de milho, eles são importantes em preparações que não aqueçam muito. E se nós conseguimos colocar esses óleos de forma in natura na alimentação, eles são melhores, são bem melhor aproveitados no nosso organismo. As gorduras saudáveis são as insaturadas, que podem ser encontradas em óleos vegetais, linhaça, peixes de águas frias, castanhas, nozes, amendoins e em algumas frutas, como abacate. Já as gorduras ruins, conhecidas como gorduras saturadas, estão presentes em alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, leite e derivados. A gordura trans, presente nos produtos industrializados, também deve ser evitada. A gordura presente nos alimentos tem funções importantes para o organismo, como o fornecimento de energia e a formação de tecidos. No entanto, o Ministério da Saúde alerta, todo cuidado é pouco na hora de ingerir esses alimentos. A moderação é palavra-chave para evitar problemas, como, por exemplo, o colesterol alto. A gordura pode ter efeitos positivos no nosso organismo. Então, mantenha sempre a opção por preparações que levem uma quantidade pequena de gordura vegetal, na preparação de pratos como arroz, feijão, legume. Tempere a salada com óleo de soja, com azeite de oliva, mas numa quantidade pequena. E faça a opção por frutas, que são sempre uma opção saudável na dieta. Computador e acesso à internet de graça para quem vive em áreas rurais. É o programa Casas Digitais, que este ano, com as novas unidades a serem instaladas, vai beneficiar mais de 23 mil famílias. Débora tem 15 anos, mora na área rural de Planaltina, região que fica a cerca de 90 quilômetros de Brasília. A estudante não tem computador nem internet em casa. E, por isso, sempre estuda e faz os trabalhos de escola em um ponto de acesso comunitário, conhecido como Casa Digital, que fica pertinho de onde ela mora. Fica difícil ir para a cidade, para pesquisar, e aqui é bom. Eu venho para fazer trabalho, tarefa. A Deilson, de 18 anos, também frequenta diariamente o local. Todas as noites, depois de trabalhar no campo, vai até a Casa Digital para estudar. É bom fazer pesquisa de trabalho de escola, fazendo trabalho física, matemática. Os computadores e os pontos de internet que existem nas casas digitais espalhadas por todo o país são fornecidos pelo Ministério das Comunicações. O investimento médio em cada unidade é de 16 mil reais. A escolha das comunidades beneficiadas com o projeto é feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Já as instalações físicas e a manutenção do local é de responsabilidade das comunidades beneficiadas. Em todo o país, existem 132 locais como este, as chamadas casas digitais. A ideia é garantir o acesso à internet para quem vive na área rural. Atualmente, cerca de 5 mil famílias são atendidas pelo programa. Neste ano, vão ser implantadas novas casas digitais. E o número de famílias beneficiadas na área rural vai chegar a mais de 23 mil. Todas as comunidades atendidas em 2013 já foram selecionadas. Nós estamos implantando novas 456 territórios digitais que farão atendimento a novas famílias e ao total nós vamos implantar, portanto, 589 casas digitais e iremos beneficiar mais de 23 mil e 500 famílias. Isto contemplará todos os estados do nosso país. Para mais informações sobre o programa Casas Digitais, você pode acessar o site do Ministério das Comunicações e também o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Levar conhecimento para quem precisa e produzir no campo com sustentabilidade. É assim que a Embrapa ajuda o semiárido brasileiro. Na série especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai ver que a cidadania e o acesso à informação são estratégias para combater os efeitos da seca no semiárido. A seca Desafio diário dos produtores do semiárido brasileiro Para enfrentá-la, uma poderosa arma, o conhecimento. Informações sobre produção agropecuária são enviadas pela Embrapa até as escolas. Este colégio, localizado na área rural de Petrolina, em Pernambuco, recebeu uma mini biblioteca. A ação está inserida no Plano Brasil Sem Miséria. Livros técnicos e infantis, produzidos pela Embrapa, ensinam as crianças como ajudar os pais no campo, além de mostrar formas de preservar a natureza. Ao longo do tempo, vai aparecendo oportunidades para que a gente põe em parte do que a gente aprendeu. A gente tinha as coisas em casa e não sabia que servia para cabra, para as criações. Mas não são apenas os alunos que aprendem com os livros Boas Práticas de Agricultura e Pecuária. Os pais também se beneficiam desse conhecimento. Eu li mais ou menos sete livros. Li livros sobre banana, sobre adubo orgânico. E de tudo eu usei um pouco. Eu não só li os livros, não. O projeto Mini Bibliotecas começou no Semiárido em 2003. Naquele ano, foram distribuídos 250 kits de livros para escolas rurais de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Atualmente, já existem duas mil mini bibliotecas na região do Semiárido. Além de escolas, outros locais também receberam os livros, como é o caso de lojas de produtos agrícolas. A coordenadora do programa Brasil Sem Miséria, na Embrapa, explica o objetivo de ações como esta. A inclusão produtiva, que é o grande objetivo aí no espaço rural, é exatamente dar condições para essas famílias não apenas sobreviverem com o recurso, digamos assim, da transferência de renda, mas criar condições efetivas para elas se reintroduzirem aí nos sistemas de produção. Outra ação da Embrapa, inserida no plano Brasil Sem Miséria, permitiu a capacitação de assistentes técnicos. Os profissionais acompanharam de perto mais de duas mil famílias de produtores com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa no território do Araripe, em Pernambuco. Kátia Regiane, mais conhecida como Jane, é uma das 33 pessoas que receberam o curso dado por pesquisadores. Só ela acompanha 80 famílias, como a de dona Priscila. Mãe de três filhos, a paulista criada em Ouricuri, nunca pôde contar com uma renda certa. Tenho bolsa família, tiro R$ 252,00, tenho garantia safra, tiro R$ 140,00. Tenho meu esposo que faz uns bicos de mecânica e tira R$ 200,00, R$ 250,00. O projeto do Plano Brasil Sem Miséria previu ainda o pagamento de R$ 2.400,00 a cada família participante. A primeira parcela de R$ 1.000,00 já foi paga. Com esse dinheiro, Priscila montou um galinheiro há dez meses. No início, tinha oito galinhas e um galo. Com a ajuda da Jane, hoje ela tem 42 animais. A Jane conta o que aprendeu no curso que foi dado pela Embrapa. A gente começou por um que foi muito interessante, que foi sobre a questão da agricultura agroecológica. Teve outros na questão de ração para os animais, especialmente com as plantas da caatinga. A gente entende que essas famílias estão no processo de transição agroecológica e a questão também de estar utilizando ali na propriedade aquilo que ela já tem. Mas a Embrapa não vai parar por aí e já tem outras ações previstas dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Uma segunda etapa do trabalho da Embrapa vai ser diagnosticar cerca de 20 famílias dentro do território com esse perfil mais inovador, com esse perfil que queira continuar a melhoria do seu sistema produtivo para implantar o que a gente está chamando de UNAP, que são as unidades de aprendizagem. Antes do Plano Brasil Sem Miséria, o programa Fome Zero já havia trabalhado junto com a Embrapa no semiárido brasileiro com programas de capacitação. Mas desta vez, o curso foi dado diretamente ao produtor e não a assistentes técnicos. A meta era ajudar a organizar o sistema de produção de famílias extremamente pobres. Luiz Valdo de Macedo, de 40 anos, tem um irmão que participou de um dos cursos de capacitação. Com ele, aprendeu algumas dicas para melhorar a produção de caprinos e ovinos. Depois, pediu dicas de funcionários da Embrapa para enfrentar a seca e, por exemplo, aumentar a quantidade de ração dada aos animais. Agora, folhas de árvores adaptadas à caatinga estão sendo transformadas em alimento. Sempre a gente quer mais, né? Aplicando, conhecendo uma coisa e aprendendo mais para poder sobreviver. Se não aprender, a gente não sobrevive nessa seca, não. Em 2004, foi formada a primeira turma de capacitação prevista no convênio entre o programa Fome Zero e a Embrapa. Na época do início dos cursos, as famílias dos produtores recebiam, em média, dois salários mínimos e meio. E não era por mês, não. Era por ano. Ao longo dessa última década, os ex-alunos, alunos, continuaram melhorando o sistema de produção e ensinaram o que aprenderam a outros produtores. Foi o conhecimento que transformou e continua transformando a vida dessas comunidades. Hoje a gente tem, da primeira turma, que boa parte era iletrada. Hoje nós temos professores formados, dando aula nas suas comunidades, ou pelo estado, ou pelos municípios. A seca no semiárido já dura dois anos. Um dos papéis da pesquisa é sugerir ao produtor e aos assistentes técnicos formas de combater a estiagem. Mas o conhecimento produzido na Embrapa baseia ações ainda maiores. A Embrapa, no caso da Embrapa semiárido, nós temos contribuído bastante no estabelecimento dessas políticas. Seja ao nível da inclusão produtiva daquele agricultor familiar, que está hoje atravessando, infelizmente, um período difícil de seca aqui no Nordeste Brasileiro, como aqueles também que são empresários, que visam agronegócio, que geram emprego, para que eles produzam cada vez mais com sustentabilidade, e geram riqueza e crescimento para o nosso país. Amanhã você acompanha mais uma reportagem especial sobre o trabalho da Embrapa nesses 40 anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!